Fala, curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo o João Bétega, que ele é ativista do Movimento Brasil Livre. Eu falei bonitinho? Falou bonitinho. Tá certo? É o Movimento Brasil Livre? Movimento Brasil Livre. Porra, se eu acertei, hein? Porra, é difícil acertar essas coisas. Acertei, do MBL. O MBL, que é um movimento que eu nem sabia. Você vê como eu sou alt-política? Pra mim, eu não sabia se era partida, se era só um movimento. Então, quando começou isso aí? O MBL começou nas manifestações da presidente Dilma. Eles puxaram protestos pro impeachment, porque eu não fazia parte do movimento. E nisso foi um dos movimentos, junto com o Vem Pra Rua, outros movimentos que participaram na época, que fizeram aquele barulho todo que gerou depois o impeachment da Dilma. Que contribuiu pra que isso acontecesse. Tá. E você toca o... O que você faz dentro do MBL? Olha, hoje eu não tenho um papel de coordenação lá dentro. Um papel somente de ativismo, né? A coordenação tá com outras pessoas. E a gente trabalha em sociedade, em prol da liberdade, defende algumas pautas, cobra políticos em relação às pautas que o movimento defende, como pautas de fiscalização, principalmente. Bom uso de dinheiro público. Nós procuramos ficar em cima disso, que são questões que são muito relevantes, né? Pra sociedade brasileira e pro movimento também. A gente defende pautas mais ligadas ao liberalismo dentro da política. O fundador é o Kim Kataguiri? Oi? O fundador do VBL é o Kim Kataguiri? Não. Não só quem tem ele. Tem outras pessoas que participaram da fundação do movimento. Mas ele é um dos fundadores? Ele é uma das pessoas que começou o movimento. Ah, ok. Hoje ele é... Ele é deputado federal, hoje é pro estado de São Paulo. E a gente também tem alguns outros parlamentares em São Paulo em específico. Eu curto os vídeos dele, dá umas porradas na galera lá. É legal o caralho. É, manda bem. Manda bem, manda bem, manda bem. Mas quem bate mais é o Mamãe Faler. É mais agressivo, na verdade. É, mas agora tá apanhando, né? Tá apanhando os dois, então. Então, essas polêmicas recentes aí tá... Não tem jeito, né, cara? Tá sendo complicado. Agora, tem que tomar cuidado. O que eu tô te falando, né, cara? Lacrô tem que ser reto, cara. Não pode fazer merda, não, cara. Falasse do Felipe Neto. O Felipe Neto não vai lá lacrar um monte? Na hora que ele faz uma cagadinha, vai todo mundo pra cima batendo o cara. Então, tem que ter essa... Você faz esse negócio de ir pra cima da galera? Faça, faça. Eu faço alguns vídeos na rua, falando com o pessoal. Fui cobrar deputado já. E aí? Ah, cara, é... Na hora você fica um pouco nervoso, né? Mas pra que arrumar treta dessa? Não, mas eu acredito que assim, quando você entra na política, eu não vejo um caminho pra que a gente possa ter sucesso sem você ter um ar de combatividade. Sem você enfrentar aquilo que é preciso ser enfrentado. Sem você escancarar o problema. Tá. Na política você não pode ser muito passivo. Não pode. Esse foi o problema da direita durante muitos anos no Brasil. O PSDB nunca foi um partido de direita, tá? É um partido de centro, digamos assim. Tá. Só que nos anos de PT, do governo do PT, a oposição do PSDB foi totalmente fraca, passiva. Os caras não fizeram nada. Não fizeram o trabalho de uma oposição. Não fizeram o trabalho decente no Congresso Nacional. Tá. Quando aconteceu o mensalão do Lula, por exemplo, em 2005, o PSDB falou, ah, pois bem, não vou seguir com o impeachment do Lula, não vamos abrir impeachment pela instabilidade do país que pode ser gerada por um processo de impeachment. Pelo amor de Deus, cara. Se roubou, se tem coisa errada, tem que abrir CPI, tem que correr atrás de um processo de impeachment, tem que fazer o que é necessário. Então, a política, ela necessita desse tipo de fiscalização, ou se não, a gente sempre vai ficar na mesma, né? Com pessoas lá dentro que praticamente não se importam com o cidadão, fazem mau uso do dinheiro público, são medidas com corrupção. A gente tem que ter essa firmeza, essa postura, né? Então, por isso que eu acredito que a rua, ela é necessária pra gente expor essas questões, pra gente conseguir cativar as pessoas, fazerem elas entenderem o que está acontecendo no país, e pra gente poder fazer o nosso papel de cidadão, que é ir lá, fiscalizar, ir lá, questionar. Não vai ser com o celular no meu quarto que vai ser possível fazer isso, né? Pelo menos essa é a minha opinião, não julgo quem faz um outro estilo de política, né? Cada um busca se inserir naquilo que acha melhor pro seu, pra maneira que a pessoa, enfim, se sente mais à vontade, né? Mas como o Arthur, você também, cara, porque ele tomava uns cacete, ele tomava... Tá loucura isso aí, bicho. E você já deu uma dessa de você empeitar algum político e dar merda ali, o cara vim pra cima, bater porta? Conta aí um barraco aí. Conta pra nós a sua foto. Cara, teve dois, assim, é que eu comecei a fazer esse tipo de vídeo recentemente, antes eu não fazia. Mas assim, o que aconteceu recentemente? Na reitoria da Federal eu fui questionar o reitor acerca de um tema que ele foi bem contraditório, foi hipócrita em relação à pandemia, ao uso de máscara, os alunos começaram a comentar isso. Eu fui lá falar com o reitor. Foi engraçado que fui na reitoria vários dias, assim. Fui, nossa, uns cinco dias lá e não consegui achar o cara. Até que finalmente eu consegui encontrá-lo lá. O cara saiu do carro lá, eu todo nervoso, fui abordar ele. E ele acabou batendo a porta na minha cara, assim, eu nem tinha tempo de eu falar com ele direito. E na manifestação que teve agora no dia primeiro de maio dos bolsonaristas, foi engraçado também, porque chegou uma hora que alguns assessores de deputado, vereador, bolsonarista, os caras vieram me cercar, assim, de braço cruzado, me intimidar. Acabou não acontecendo nada, isso acabou nem sendo colocado no vídeo. Mas foi uma situação que deixa você, na hora, um pouco medroso, assim, com um certo receio de apanhar os caras lá. Mas tinha um amigo meu comigo, isso já me deu uma certa segurança, ele chegou filmando, nada aconteceu, né? Tá, mas o cara, você vai continuar fazendo isso ou porque você está agora pré-candidato a deputado estadual? Sim, sim. Tá, depois de eleito, você vai continuar fazendo isso? Produzir esse tipo de conteúdo? Como o Arthur faz? Cara, acredito que sim. Quando for uma pauta de interesse social, algo que capte a comoção da opinião pública, por que não? Uma manifestação que tiver petista, bolsonarista, que eu queira ir lá questionar as pessoas, não vejo mal ele continuar fazendo esse tipo de material. O problema é que, assim, quando for passando o tempo, né? Se as coisas começarem a dar certo nesse sentido, vão cada vez mais saber que eu estou fazendo esse tipo de conteúdo, as pessoas vão começar a me identificar e vai ficar mais difícil de fazer. Sim. Mas eu pretendo continuar assim. Tá, vamos lá. Uma coisa que o Arthur fazia que, sei lá, eu era um pouco contra, agora eu vou ser o advogado de água com você aqui. E lá, político, que nem Gabriel Monteiro da Silva, Gabriel Monteiro, que é lá nos hospitais. Isso é legal, ok, né? Você está mostrando, expondo algumas cagadas que estão rolando por aí. Mas, por exemplo, o Arthur ia na Paulista lá pegar pessoas comuns, eleitores, né? E aí questionava a escolha política desses eleitores. Tudo bem, pode ser com propriedade ou não. Então, não tem que ter esse limite da, pô, deixa o cara votar onde ele quiser. Deixa eu mostrar e mostrar o que está errado para essa galera mudar a opinião. Mas não é lá e gravar um vídeo com uma pessoa, por exemplo, e tentar mudar a opinião política dela em vídeo de cinco minutos. Entendeu? Entendi, mas a ideia, pelo menos a minha ideia, gravando os vídeos, não é mudar a opinião da pessoa. É conversar com a pessoa para saber o que ela pensa a respeito do tema. Porque o que acontece hoje é que no Brasil as pessoas acabam se informando pouco acerca da política. E todos pensam que entendem pra caralho. Porque, por exemplo, eu não entendo e eu não me meto. Sim, mas tem muita gente que acaba não entendendo e se mete, né? Não que seja errado. Acredito que cada um tem o direito de ter a sua opinião política e votar em quem bem entender. A gente está numa democracia. Só que a ideia de ir num evento desse, uma manifestação que aconteça no centro cívico ou na frente do prédio histórico da federal, é você chegar nas pessoas e questionar. Poxa, beleza, você está apoiando o Bolsonaro ou o Lula. Mas ele fez isso. Ele também fez isso. E muitas vezes as pessoas nem percebem que elas estão apoiando o cara que fez um negócio errado. Porque elas ficam tão bitoladas com a ideologia delas que elas não conseguem enxergar uma falha naquilo. Elas não têm um pensamento crítico acerca do que está acontecendo no país ou do que já aconteceu, né? Porque é engraçado isso que a gente vê hoje, um sentimento antibolsonarista na sociedade. Há quatro anos tinha um sentimento antipetista muito grande que ainda existe, porém ele diminuiu em relação à última eleição. A gente vê que as pessoas, elas acabam muitas vezes esquecendo agora, quando criticam o Bolsonaro, dos erros do governo Lula que não foram poucos. As pessoas acabam pensando que foi tudo as mil maravilhas do governo Lula e não foi bem assim. As pessoas acham que o Lula é um democrata, uma pessoa de centro, ponderada, e ele não era isso. O Lula quase chegou a extraditar um jornalista estrangeiro do Brasil. Caramba! Porque o cara fez uma matéria contra o Lula na época. E adivinha qual foi o último presidente brasileiro que extraditou um jornalista estrangeiro? Tenho nem ideia, amigo. Foi o Médici. Nossa! Então, pra você ver, o Lula não é um democrata. Ele não é esse cara que estão pregando que ele é. Então, assim, eu não sou eleitor do Bolsonaro, não votarei no Bolsonaro, também não votarei no Lula. Eu também. Até os 40 do segundo tempo eu defendi uma terceira via, infelizmente, hoje, acredito que... Não vai rolar, não vai rolar. É um ao outro. Não vai, vai dar pau. Eu tava falando aqui com a galera, vai dar pau no dia de eleição, vai dar... Tira o poder, porrada e bomba, cara. Isso é uma merda. E aí que dá um desânimo, bicho. Como é que vai consertar isso aí? Eu não bordo nenhum dos dois. E aí você fala, ah, mas a direita e esquerda, o que que é? Não, eu não sou porra nenhuma. Só que eu olho pros dois e falo, não, não é, não vai, não me desce, entendeu? Nenhum nem outro me desce, como pessoa, como... É o que eu dei de exemplo aqui há cinco minutos atrás com o outro. Eu não chamaria pra ser meu sócio na minha empresa. Você entendeu? Eu não falo, ah, vai ser o CEO da minha empresa. Nunca na vida, nenhum dos dois. Pelo preparo, pelo jeito, não vai, entendeu? E mesmo assim eu não tenho essa opinião. O que que eu penso? Não tem terceira via, não tem. Nem quarta, nem quinta. Aí tem lá o Ciro também, não vai, também não me desce. E, cara, tamo fudido. Tamo fudido. Aí é mais, certeza, de mais oito anos aí, esta porra. Agora eu falo, vamos embora daqui, meu irmão. Vamos morar fora, que aqui tá azedouco do frango, entendeu? É, o movimento que a gente percebe no mundo inteiro, assim, de crescimento de candidatos autoritários, né? Candidatos que não tenham viés totalmente democrático, tanto na direita quanto na esquerda, né? Eu acredito que a gente no BBL teve uma noção, depois das eleições de 2018, de fazer uma autocrítica e de perceber que houve um erro no apoio ao Bolsonaro no segundo turno. E esse mesmo senso crítico, apesar de eu ser um cara de direito, eu acredito que a esquerda precisa ter. Porque muitas vezes o pessoal da esquerda fica cego com esse negócio do Lula e não para pra analisar que ele não é a melhor opção nem mesmo na esquerda. Se eu fosse ter que escolher entre Lula e Ciro Gomes, eu iria de Ciro. Apesar de não gostar do Ciro, acho o plano econômico dele uma piada, defasado, não acredito em políticas econômicas keynesianas. Porém, entre ele e o Lula, eu prefiro muito mais ele. Entre ele e o Bolsonaro, eu até mesmo votaria nele. Mesmo sendo um cara mais... Se a gente vai no menos pior, isso que é desanimador na política. Por isso que eu não gosto de política. Só que assim, no primeiro turno, eu vou votar num candidato de direita, né? Eu não votaria no Ciro no primeiro turno, mas uma emergência no segundo turno não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer, porque ficar mais quatro anos com o Bolsonaro ou com o Lula é meio complicado, né? Não tem o que fazer. Aí tem que cercar a base, né? Aí tem que cercar ali no deputado, no... sei lá. Vai pra... Cuida aquilo do território, né? Cada um cuida do seu território. É, na realidade, o Poder Executivo não consegue fazer nada se não tiver o Parlamento e o Judiciário. Então, por isso, é importante que a gente pense nesse ano em eleger pessoas boas aí pro Parlamento, tanto na Assembleia Legislativa, quanto na Câmara Federal, pessoas que tenham uma linha de conduta principalmente ética. Acredito que isso que falta na política hoje. Às vezes a gente fica nesse embate. Poxa, deveria ter mais parlamentares da direita dentro do Congresso Nacional, dentro das Assembleias Legislativas. Eu concordo. Eu quero... Quanto mais gente da minha ideologia tiver lá, melhor. Porém, eu particularmente valorizo muito mais uma pessoa de esquerda que, pelo menos, tem uma convicção, acredita em alguma coisa, tem algo que ela acredita que eu posso não concordar, mas ela prega alguma coisa, acredita em algo, do que esses caras do centrão aí. Pra mim, isso é a escória, é o câncer da política. São esses caras que comandam o sistema. Os caras não têm ideologia, não acreditam em absolutamente nada. Eles estão lá somente pelo poder e até mesmo por uma vantagem financeira que eles possam ter da parada. Entendi. Você é candidato a deputado estadual pelo Partido Novo. Sim. Pelo Partido Novo. Então é mais liberal. Agora eu aprendi que o Partido Novo... Como é que fala, Lola? Sempre erro. Liberal. Liberal. Eu ia falar liberalista. Tá vendo? Eu sou meio monarca, mas sem álcool. Não é bem álcool que ele gosta. Não, também não gosto desse aí. Eu gosto de álcool, mas não bebo aqui, né? Senão eu cago tudo. E aí, qual que é a tua ideia? Eu sei que você não pode falar muito ainda, como é pré-candidato. Não é. Você falou das tuas crenças. Qual as tuas crenças? Cara, então, esse projeto de candidatura, ele surgiu de uma insatisfação que a gente tem com a sociedade. Porque o que a gente percebe no Paraná? O Paraná é um estado totalmente coronelista. É um estado que sempre as mesmas famílias comandam a política local há décadas e décadas. Vou dar um exemplo pra você. Eu não posso citar nomes aqui, mas você vai pra uma cidade do interior do Paraná. Lá tem um prefeito. O cara sai da prefeitura, coloca ou a mulher dele ou o filho na prefeitura. Se candidata a deputado estadual, se elege com o apoio da mulher e do filho, e de mais alguns prefeitos que são próximas da cidade que ele era prefeito. E nisso é um circo perpétuo. O cara continua no poder por décadas. E tem pouca renovação. São sempre as mesmas famílias que comandam o poder no Paraná. E a gente acaba tendo uma política muito defasada. Uma política sem ideologia, sem propósito. As pessoas que estão na Assembleia hoje, a grande maioria não defende nada. Não tem pauta. Não tem uma bandeira. Os caras estão lá somente porque querem estar, pelo poder. Aqui em Curitiba não. Olha, aqui em Curitiba era assim. Porém, nas eleições de 2020, mudou pra melhor, na minha opinião. Entrou pessoas, tanto da direita, quanto da esquerda, que pelo menos tem uma ideologia, acreditam em alguma coisa. Tem uma linha. Não são aqueles vereadores que ah, eu sou do Capão Raso, daí o povo do Capão Raso me conhece porque eu asfaltei a rua aqui do Capão Raso. Eu faço um trabalho no bairro, aquele vereador bairrista, né? Cara, eu não gosto desse tipo de política. Eu acredito que isso é a pior parte da política no Brasil. Nem é tanto a esquerda. Eu, como um cara de direita, poderia falar, ah, o problema da política no Brasil é a esquerda. Cara, eu acredito que tem que ter uns caras de esquerda lá dentro pra gente debater, trazer ideias opostas, antagônicas, pra que haja uma construção, entendeu? Tá, você falou o que você não acredita. Em quem você acredita? Qual é a tua linha? A minha linha é uma linha de liberalismo econômico. Eu acredito que o Estado, hoje, ele mais atrapalha do que ajuda em alguns momentos. A gente tem muitas leis inúteis, tanto em âmbito municipal, quanto estadual, federal. Nós percebemos que hoje os parlamentares têm prioridades que muitas vezes eu não concordo. Ah, ficar fazendo homenagem, nomear rua, no caso, de vereador, esse tipo de palhaçada. Os caras passam isso em praticamente todas as sessões e acabam deixando de lado outros temas que são muito mais importantes. Pô, pro cidadão não importa se aquela praça lá tem o nome X. Não importa se eu vou fazer uma homenagem pro cara de Curitiba que se destacou, não sei a onde. Pro cidadão isso não impacta em nada. Você tem que tratar de problemas da cidade, por exemplo, ou do Estado, nas sessões. Homenagem é um negócio que eu, se entrar um dia na política e conseguir um mandato, não quero fazer. Tá. Então você vai brigar ali por desburoc... 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 Caralho, tá foda hoje. Desburocratização. É isso aí, valeu. Ah, tá difícil hoje. Eu tô com probleminha hoje. Falta de álcool pra você beber mais. E... Tô foco é mais esse, né? Desburoc... É isso aí. Cara, eu acredito que assim, também, esse é um dos focos que eu vou ter caso um dia eu consiga entrar. Só que, além disso, tem outras questões que a gente sempre precisa ver, assim, na atuação parlamentar. Eu acredito que um parlamentar tem que ser uma pessoa que fiscalize o governo do Estado, se ele for um deputado estadual, o governo federal, se ele for um deputado federal, que ele faça esse trabalho mais de um ativismo lá dentro, de perceber as coisas que tem que apontar, né, pro executivo pra que seja solucionado. Eu vejo dessa maneira. E uma coisa que a gente tem que sempre cobrar dos parlamentares é a responsabilidade. Isso é muito importante. Nós vemos aí quantos deputados e vereadores torrando dinheiro público como se não fosse nada. Fui falar com um deputado na Assembleia Legislativa, o deputado mais caro do Paraná, o cara gastou só em dezembro de 2021 20 mil reais em publicidade. Patrocinar a post no Facebook, no Instagram, outras ações pra divulgar na imprensa o mandato dele. Pô, brincadeira, né? A gente paga imposto pro cara gastar só em dezembro de 2021, no finalzinho do ano, pra dar uma divulgada no mandato dele. Pô, 20 pau de marketing? Sacanagem com a gente. Não dá pra ter esse tipo de coisa. Isso aí, se eu entrar lá, vou combater isso aí. Porque é um negócio que não serve. Então você vai continuar no combate? O teu perfil é o combate e vai entrar no combate? Cara, eu acredito que assim, se tem uma coisa errada na sociedade, que na minha opinião, apesar de ser legal, apesar de ser legal, o cara poder gastar 20 mil reais em dezembro de 2021 com publicidade, não é moral. Sim, ok. Então assim, a gente tem que moralizar a política. Nós temos que buscar entrar pra que haja essa melhoria. Pra que a gente fiscalize, fique em cima não só do executivo, mas até dos próprios deputados pra que eles empreguem melhor o dinheiro público. Tá, mas sabe o que tá aparecendo? Desculpa, sabe o que tá aparecendo? Pode falar. Que se você se elege, você vai mais focar nos políticos do que na população. É isso que tá me passando isso, entendeu? É isso que é... Não sei se é isso, eu tô dizendo que é isso. Eu só quero entender qual seria mais o teu papel pra as pessoas, pra mudar a população. Entendeu? Sim. Eu acho que é legal o lado de você também pegar ali e bater e fiscalizar outros políticos, mas você também é um. Né? Lógico. E também tem que executar. Ah, então assim, é como se assim, ah, você trabalha pro cidadão combatendo o político, mas também o que você também, além de combater, tá fazendo o que no dia a dia dentro do teu cargo. Entendeu? É isso que eu queria entender. Cara, eu acredito que assim, uma dessas coisas que eu já falei, que é a fiscalização, vejo isso como algo imprescindível no mandato. Tá. E essa é uma função que é do parlamentar, é de fiscalizar o poder executivo, o primeiro ponto. Tá. A segunda questão é apresentar projetos de lei que facilitem a vida das pessoas. Isso, é aí que eu queria chegar. Nesse ponto, é claro que a gente vai ter um trabalho forte nisso. Tá. E acaso, haja essa oportunidade se o povo achar que o nosso projeto é um projeto bom pra isso. Então assim, o que a gente pensa em fazer? É focar em protocolar projetos de lei que tenham um viés mais liberal, da gente poder até mesmo incentivar que haja empreendedorismo, geração de empregos, liberdade econômica pras pessoas poderem empreender sem ter tantas amarras estatais. Ah, isso. E isso vem também de projetos de lei, mas vem principalmente de você acabar desburocratizando, revogando alguns projetos de lei que são inúteis e que só atrapalham a liberdade das pessoas. Ok. Tem um livro que todo estudante de direito deveria ler, que ele se chama A Lei do Frédéric Bastiat. O Bastiat, ele falava que as leis elas servem como uma maneira de certos grupos conseguirem perpetuar uma espécie de projeto de poder. Digamos assim, uma classe de pessoas de um sindicato de metalúrgicos, por exemplo, eles se unem e nisso elegem um parlamentar, um vereador ou um deputado. Esse cara vai lá e vai protocolar uma lei pra favorecer esse pessoal. por exemplo, vamos dar um exemplo até meio irreal. Uma classe de dentistas, os caras são todos dentistas, eles se unem pra fazer projetos de lei que vão auxiliar na profissão do dentista. Só que nisso acaba criando leis que favorecem muito um certo grupo da sociedade e deixam de favorecer um outro grupo da sociedade. Então, aqueles grupos que não se articulam pra eleger um parlamentar, eles acabam ficando na mão, eles acabam tendo problemas nesse sentido. E isso é muito complicado. Eu vejo isso com um certo ceticismo. Eu não acredito que as leis são a solução. A gente tem que ter leis, é claro. Não sou um libertário que acredita que o Estado não deveria existir praticamente. Mas a gente tem que ter leis que tenham uma certa responsabilidade. Porque hoje o que a gente percebe em assembleias, câmaras federais, a Câmara Federal, Câmara dos Vereadores, é que muitas vezes são protocolados projetos que o cara é claro, protocolo é pra agradar um certo público, nem pensa direito nas consequências disso pra sociedade, no quanto isso pode gerar ou até mesmo deixar de gerar empregos. Porque conforme você vai colocando amarras as atividades com leis, vai se tornando mais difícil pra você conseguir... O processo começa a amarrar e fica difícil, né? Quem é empresário entende muito bem disso. Fica muito complicado. Então, eu acho que é um desafio. um desafio pros políticos que entram com a bandeira mais liberal é, antes de tudo, parar pra pensar poxa, o que a gente pode desburocratizar? O que dá pra gente quem sabe até revogar uma lei que não tá servindo, que tá atrapalhando um certo grupo, né? Entendi. Quanto é a formação? Eu me formei em Direito. Ah. E hoje eu sou empresário. Ah, você é empresário? Eu sou empresário. Tem o que? Uma loja de imóveis. Loja de imóveis? Minha família tem uma loja de imóveis há 23 anos e eu comecei a trabalhar com eles desde 2017. Mas é móveis planejados ou comecei? Móvel solto. Móvel solto. Então é, até por isso que eu sou assim. Quer fazer o merchan, você vai mexer aí. Cara, eu acho que não é muito objeto da nossa conversa fazer o merchan da loja, mas... Pô, cara, nem dá uma moral pro pai. Ah, perdeu meu voto. Na moral pro pai. Porra! Não, mas eu tô sempre lá ajudando eles, trabalhando junto, temos cinco anos já nessa. Tem várias lojas. Tem uma só. Tem uma só. Tem uma só. Uma loja de imóveis soltos, assim. A gente trabalha com uma linha mais de alto padrão. Ah, bacana, bacana. Essa mesa foi o que fiz, ó. Olha, legal. Não é, não? Praticamente um marceneiro. E nunca... É, eu sou tipo Rodrigo Wilberts do Boqueirão. Escuta, você chegou a exercer direito ou não? Só se formou. Cara, eu não cheguei a exercer porque já não... Você parece um cara muito culto, né? Não sei. Quem sou eu pra falar de mim mesmo, né? É, o cara que estuda, que fala bonito, né? Não sei se é da política ou da cultura de estudar. É, eu sou curioso. Eu gosto de ler. Mas nunca exerceu o direito? Não, nunca cheguei a exercer. Eu, durante a faculdade, tive uma trajetória política, começou dentro da faculdade. Ah, começou já dentro da faculdade. Mas eu acabei, já no meio da faculdade, já estava trabalhando com meus pais. E daí eu continuei trabalhando com eles, pretendo tocar o negócio deles também. Ah, bacana. Foi uma questão que... que eu comecei a criar gosto durante a faculdade e não quis voltar e estagiar. Aham. Quis continuar por lá. Você troca o administrativo? Sim. É, pela camisa, já vi que você... Mas essa parte... Já tem canal na planilha, já... Fica no Excel. Contando, contando, entrou, saiu, cadê aquele clipe que você está faltando? É, pois é. Fica... Deixa eu me descontrair aí. Está muito sério essa conversa aqui. Deixa eu falar umas besteiras. Ah, você já sabe que eu não manjo muito de política, não tenho vergonha. E aí, e aí entra a minha treta se a gente estava falando de pessoas que não entendem de política e opinam. Isso está virando um super perigoso. Porque ali, pelo algoritmo, o cara vai consumindo Bolsonaro e Bolsonaro. Lula, Lula. E o cara vai começando a pegar ódio e aí vai para os extremismos, né? Por conta do algoritmo. Ele tem a liberdade de mídia hoje, mas o algoritmo estraga tudo entregando só o que a gente quer consumir. E aí a gente fica naquela bolha e aí fica difícil. Aí você acha que entende de política porque você consome um monte de porcaria. E aí começa a opinar nas redes sociais. Você entra no TikTok, você deve ter TikTok. Tenho, tenho sim. Você tem no TikTok, bicho. É uma galera metida a entender de política para caralho. E aí fala com uma puta propriedade e não tem porra nenhuma de propriedade. Ele só fala o viés de onde ele está na bolha. Ele não fala de política, ele fala do político. Ele defende o político como se fosse um superstar. Entendeu? E aí que isso aí como que eu posso explicar? Eu acho que isso aí é meio tóxico. Porque a partir do momento que a pessoa não entende de alguma coisa e está falando para um outro idiota que não sabe o que está tem nenhum conhecimento se torna perigoso. Você entendeu? Eu estou botando um tema aqui para a gente discutir. É que há uma grande discussão acerca disso na sociedade. Por exemplo, como que a gente poderia impedir que certas pessoas falassem algumas coisas na internet. Isso aí eu sou contra. Porque a gente fala às vezes o cara fala uma besteira e não entende muito de política. O caso do Monark foi emblemático nesse sentido. O cara falou uma grande de uma besteira. Se expressou muito mal. Acabou. Estava loucão. Tendo a entender que ele defendeu uma parada que não é defensável. E que ele não defendeu. Pelo amor de Deus. Pouco de coerência. Ele não defendeu ninguém. Sim. Ele falou uma merda. Pegaram um corte daqui. Ele não é nazista. Todo mundo sabe que você olha para o meu... Não é nazista, caralho. Não tem como falar que ele é nazista. Não é. Ele só falou uma merda num momento bebendo ali. Ele estava à vontade. Isso é o perigo, cara. Eu faço podcast. Eu já bebi aqui com um convidado. E quando você está com os amigos, você bebe, você fala... Que bêbado não fala merda, bicho. Que não fala uma cagada. Tudo bem. O nível dele foi plus. Mas você fala merda. Você solta alguma coisa que o teu raciocínio, seu senso crítico caiu aí embaixo. E você está num lugar que você está... Num ambiente que você está confortável. Você não estou conhecendo a primeira vez, mas ele estava com o Kim, né? Estava com o Kim, que é da casa. É amigo dele, irmão. Ele já vi 500 vezes no flow. Você esquece que tem essa porra dessa câmera aqui e você acha que você está na tua casa, irmão. E ainda mais bebendo. Uma hora você diz... Eu já gravei com o brother aqui. Você fica à vontade demais. E aí você acaba soltando. Mas eu não acredito. Não creio. Você crê que ele é nazista, por exemplo? Não, não creio. Mas esse é o que é o perigo dessa questão de você defender. Poxa, até onde que vai? Essa questão das pessoas poderem se pronunciar na internet acerca dos temas da sociedade. Porque, assim, é muito complicado a gente pegar a respaldo de especialista para debater tudo o que tem na sociedade. Acredito que as pessoas têm que começar a criar um senso crítico de perceber que, muitas vezes, aquele cidadão que está falando sobre um certo tema talvez não seja tão entendido acerca daquilo. Mas é isso que é isso. A pessoa tem que falar. Ela não vai dar percepção de quem está vendo e entender. Porque como que a gente vai limitar o algoritmo? Como que a gente vai limitar o acesso à informação? Porque é uma questão muito delicada. Porque aí você começa a limitar isso, acaba indo um caminho sem volta que, na minha opinião, é até mesmo autoritária, sabe? Porque a liberdade de expressão, apesar de ela não ser um direito absoluto, a gente tem que batalhar para que ela continue existindo. A gente já teve episódios do país, momentos do país onde não existia liberdade. Como foi, por exemplo, na época do AI-5, da ditadura. Então, quem vem com esse papo de regular a mídia social, regular a imprensa, não me desce. Não, não rola. Não me desce. Justamente. Quem tem que tomar cuidado é você. Isso é balela, isso não é, isso é balela, isso eu vou parar para ouvir. Porque, assim, alguns temas são bem mais sensíveis, eu concordo. Mas, pô, tem mais aí as cinco dicas para melhorar a sua vida, como se tornar um milionário. E a galera, tem galera que abraça essa porra e tem que falar, ah, pelo amor de Deus, né? Entra no negócio de day trade, né? Day trade. Então, assim, você tem de tudo ali. Você abraça o que você quiser. Entendeu? Eu acho que tem que ser livre, a gente ter a liberdade, as pessoas podem, porque não dá para controlar isso. Eu posso pegar meu celular aqui e falar uma puta besteira, mas a galera aplaudir, outra galera não adiar. se o cara, por exemplo, comete um crime contra a honra lá, fazendo um conteúdo para a internet, esse cara tem que ser penalizado. Tem, tem, tem. Tem que sofrer as consequências legais disso. Você tem liberdade de falar, só que tem também que tem as consequências dessa porra. Só que como que você vai conseguir controlar aquilo que o cara está falando? Não tem como. Não tem como. Não tem como. O Estado não tem que se meter nisso. Isso é um problema das plataformas. Não é um problema do Estado. O Estado tem que fazer a função dele, tem que fazer o básico. O Estado tem que pensar na educação pública, na saúde, na segurança. Só que esses temas, infelizmente, não geram comoção pública. Pelo menos não agora. A saúde já tem um pouco por causa da pandemia. Só que você pega esses temas, o pessoal gosta muito mais de falar do Arthur Aguiar, do BBB, do que de falar de temas importantes da sociedade. Opa, aí você chegou num ponto importante. Até eu, quando eu vou produzir meus conteúdos... Eu nem sei que é isso, cara. Quando eu vou produzir meus conteúdos para a internet, muita gente me fala porra, cara, você deveria fazer um negócio mais aprofundado, técnico, que a galera entendesse, né? Um tema importante para a sociedade e tudo mais. Beleza. Hoje mesmo, acabei de postar um conteúdo mais técnico, assim, falando de um negócio que aconteceu na Guerra da Rússia, do guru do Putin. Postei hoje lá esse conteúdo. Legal. Cara, é um conteúdo que não está engajando bem. Porque as pessoas, elas querem o quê? Elas querem aquilo que gera assunto, temas que estão mais em alta, temas mais polêmicos. É isso que prende as pessoas. Não adianta. Não, natural. Só que depende de como você quer se colocar na rede social também. Você quer se colocar a minha preocupação é viralizar ou passar o recado certo? Não. Eu acredito que assim, você tem que passar o recado certo. Só que se você passa o recado certo e não faz isso através de um modo que viralize, você não vai passar o recado. Natural. Concordo também. Você não vai passar o recado. O recado não vai ser nem entregue para as pessoas. É, porque por exemplo, tem um podcast que viraliza? Os cortes. Os cortes. As tretas nos cortes. Sim. Eu tenho a habilidade suficiente para cavar um monte de cortes aqui e dar uma merda. Só que, cara, eu falo, o cara vai ser forçado demais. Entendeu? Se rolar um corte legal que viralize, ok, já aconteceu. mas eu não vou ficar, porque eu estou te falando isso porque quando eu comecei o podcast, há 120 episódios atrás, eu pensava muito nisso. Puta, eu ficava aqui, onde é que eu vou cavar o corte para dar aquela viralizada para não sei o quê? Eu via que não era uma entrevista que ficava muito mecânica. O pau ficava muito mecânico porque eu fico esperando a oportunidade ou eu fico jogando a conversa para um âmbito polêmico para dar a viralizada. Isso é uma merda, cara. Chega, desencanei. Se viralizar, vou bater o papo com a galera, vou me divertir, vou me dar risada, vou criar uma conversa bacana. Quem curtiu, curtiu. Quem não curtiu, foda-se. Se viralizar, ok. Se não viralizar, tudo bem. Isso é o meu pensamento. Entendeu? Eu prefiro a qualidade final, que a gente tenha um papo mais legal, mais descontraído, do que ficar me preocupando aqui em cravar um corte que exploda. E nisso também tem uma questão que é até onde vai o limite do bom senso, sabe? Eu faço esses vídeos na rua, por exemplo, mas assim, talvez tenham pessoas que discordam em mim, eventualmente, sei lá, mas eu acredito que eu não passo dos limites do bom senso naquilo que eu faço. E da mesma forma, mamãe falei, quando ele fazia esse tipo de conteúdo, eu acredito que também ele não passava do limite. No áudio, no áudio ele passou. Não, o áudio é a outra história que fez cagada mais assim. Só que assim, a questão... Algumas coisas eu não gostava. Só que a questão do Gabriel Monteiro, por exemplo, eu acredito que ele já extrapola um pouco, sabe? O cara já faz algumas coisas, ele encena, não é real aquilo, e daí se torna um problema quando você começa a forjar a realidade para gerar a viralização. Eu acredito que tem que ser algo real, que você não pode mentir para as pessoas. Não, total. Isso é o principal ponto, assim. Tá. E eu acredito que se você faz essas coisas com uma causa nobre, com um propósito nobre, eu não vejo nenhum mal. Acredito que a internet está aí para isso, da mesma forma que ela gera um certo perigo por você poder extrapolar os limites do bom senso, ela gera algo muito importante, que você abre as informações para as pessoas terem acesso a elas. Você pegava, por exemplo, a política brasileira há alguns anos atrás, quando a gente não tinha internet. Ou tinha, só que ela não era tão utilizada, tão difundida através das redes sociais que nós temos hoje. Por exemplo, hoje tem o TikTok, que é uma rede social com um pico de informação rápida gigantesco. Nessa época, as pessoas, elas acompanhavam muito menos o mandato de um parlamentar. Não que hoje elas acompanhem a risca, mas elas acompanhavam muito menos há anos atrás. As pessoas, elas pegavam e não sabiam qual era o parlamentar que estava fazendo mau uso do dinheiro público, quem estava fazendo cagada. no máximo saía no jornal. Só que a gente sabe que a imprensa ela nunca foi e nunca será imparcial. Todo veículo de imprensa é parcial. Tem jornais no Brasil que são mais à direita, tem jornais no Brasil que são mais à esquerda. Não falo isso como se fosse um demérito. Não. Faz parte da democracia. No mundo inteiro é assim. Você vai, por exemplo, lá nos Estados Unidos... É, mas o jornalismo deveria ser imparcial, né? Deveria. Não, deveria, mas é impossível ele ser, né? É algo utópico, na minha opinião. Onde tem dinheiro, meu amigo? Não vai ser não tem imparcialidade. O jornalismo imparcial, na minha opinião, é uma utopia. Eu não vejo como algo plausível, assim, de ser feito em sociedade. Não, o cara que abre um canal no YouTube e transmite uma informação que ele não está preso a nenhuma... A receita dele é o AdSense, ele não está preso, ele não está com o rabo preso por nenhum acordo político por trás. TV é concessão, governo. Então você tem que estar ali, você não pode bater ali, senão você pode se dar mal. Rádio também. Aí já tem o medo, pode ser que não tenha interesse, mas tem o medo de incomodação. Agora o cara, o YouTuber lá, que faz um trabalho jornalístico, claro, não tão grande porte como um canal de televisão, ele pode ser imparcial, não é utópico. Eu, na minha opinião, acredito que é utópico, mas assim, respeito a tua opinião. Porque se o cara só quer viu, se o cara não tem um viés que, ah, eu quero entrar para a política, o cara só quer viu, por exemplo. Tem um monte de caras no YouTube que fazem isso. Mas eu vou te dar, então, dois exemplos disso, assim. Tem dois canais no YouTube que são dois caras que, por enquanto, não foram candidatos e eles são grandes e já fazem um tempo no YouTube, tá? Que é o Nando Moura e o Henry Bugalho, por exemplo. Isso. O Nando Moura é um cara de direita. O Henry Bugalho é um cara de esquerda. Mas eles têm opinião política. Eles têm opinião política. Só que, daí que vem, essas pessoas, elas tiveram uma criação familiar, tiveram experiências na vida que passaram pelo ensino, pela universidade, por convívios de amizade, que as levaram a ter uma certa visão de mundo. Ok. E é claro que as pessoas, quando elas forem produzir um conteúdo, seja jornalístico ou não, elas vão passar um pouco dessa visão de mundo na maneira delas se expressarem, na maneira delas passarem as notícias. Concordo. Isso vai acontecer. Me convenceu. Então, naturalmente, você me convenceu. Não tem como haver imparcialidade, sabe? Verdade, verdade. Cada um tem as suas condições. Eu não tinha pensado nisso. Tem a percepção da pessoa, né? É, eu não acho que, por exemplo, vamos supor, a Folha de São Paulo é um veículo que ele é mais esquerda, centro-esquerda. Você pega o Estadão, é mais centro-direita. São dois veículos muito grandes no Brasil que têm editoriais diferentes. Eu não vejo que, por exemplo, ah, o jornalista da Folha, que o cara é mais à esquerda, ele é uma pessoa desonesta por escrever um artigo com a opinião dele. Eu acredito que o cara sente aquilo, é a opinião dele e é natural que ele vai acabar transmitindo aquilo de uma certa maneira, através de uma matéria que ele escreva para o jornal. E, do outro lado, é a mesma coisa. Com o Estadão é a mesma coisa, com o Antagonista é a mesma coisa. Tudo bem, porque você pega jornais que são totalmente parciais. Aí você pega a Carta Capital na esquerda e, sei lá, Brasil 247 na esquerda e aquele Terça Livre lá do Alan dos Santos, que é bolsonarista. Esses jornais aí são bem tendenciosos. Gazeta Brasil também, que é um outro site do Bolsonaro. Não, mas agora, quantos jornais desses vão fazer, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Nando Moura e eu não gosto do Nando Moura. Não gosto do conteúdo dele, não gosto do jeito que ele aborda, não gosto da agressividade dele, não curto. Mas também não deixo de respeitar o trabalho do cara. Ele fez puta apoio para o Bolsonaro. Foi lá, ele moveu, foi até na posse do cara. O Bolsonaro fez cagada, ele detonou, acabou com o cara. Ele detona até hoje o Bolsonaro. Ele conseguiu mudar de opinião no caminho e pedir desculpa para a audiência dele, que ele incentivou a votar no Bolsonaro e foi lá falar, fiz cagada, sou um patífice, isso é isso, isso é aquilo. Quantas mídias vão fazer também o que ele fez? Você olha o suficiente e abre a cama e fala, caguei. Eu pensei que o cara era esse e não era. Isso tem um mérito também. Eu repito, não sou fã, não consumi um tempo, eu acho que ele entrou numa estratégia de crescimento no YouTube que não me agrada, mas pelo menos esse mérito ele tem. O cara não bateu naquela opinião, ele foi justo com a audiência dele. Ó, te ajudo, falei pra você voltar no cara, o cara fez cagada, desculpa. Quantas mídias tradicionais fariam isso? Poucas, né? Poucas mídias. Até porque a forma de comunicação do Nando Moura é uma forma de comunicação que é muito menos, como você falou, tradicional do que outras mídias, né? Você pega, sei lá, o Jornal Nacional, um negócio muito quadrado, naqueles moldes mais antigos de comunicação. E, cara, eu acredito que esse tipo de mídia já está morrendo, assim, quem é morrer com o tempo. Sim. Não estou falando que daqui a alguns anos não vamos ter Jornal Nacional. A gente pode até ter. E vamos ter bem provavelmente, muito provavelmente. Só que não vai ser aquela mesma coisa do que era... Hoje já não é a mesma coisa. Você pega o Jornal Nacional há 10 anos atrás, as pessoas, elas assistiam muito mais do que assistiam hoje. Sim, sim. Isso que é o bom da internet, porque ela te dá a opção. Ela dá para você meios de você formar uma opinião sem ter tanta interferência de um meio que não é... do meio que não é imparcial, assim. Porque, por exemplo, vamos supor, assim, há 10 anos a gente não utilizava tanto as redes sociais para ter informações quanto é utilizado hoje. Certo. Há 15 anos, muito menos. As pessoas iam ver o Jornal Nacional e para elas aquilo era verdade. O que estava lá no Jornal Nacional era verdade. E o Jornal Nacional nunca foi imparcial. Ele sempre teve uma linha editorial que seguiu alguns interesses e nisso eles colocavam um certo viés na maneira de fazer jornalismo. e isso já aconteceu contra o governo do PT, contra o governo do Bolsonaro. Não estou falando aqui que eles são de direita ou esquerda. Mas as pessoas formavam a mentalidade baseada nisso. Daí chega a internet... As novelas da Globo te botavam numa ideologia. Exatamente. E você vê, por exemplo, que tem na internet várias opções de conteúdos, de influenciadores. Mencionei aqui para você um de direita e um de esquerda. A pessoa assiste o que ela quer. E isso ela tem muito mais meios para ela formar a opinião dela. Mas o problema que você falou é que muitas vezes você pega e aquele cara que está falando um negócio pode não estar falando algo com uma base empírica. Exatamente. Podem ser achismos. Achismo. O cara projeciona um monte de informação e começa a repassar a bobagem. Cara, mudando de novo ali os ventos da conversa, eu estou muito curioso para perguntar isso para você. Pode falar. Se você não quiser falar, você fica à vontade de falar não, vou falar sobre. Mas qual foi o estrago para o MBL com a cagada lá do Arthur? Ah, cara, foi um estrago grande, né? A gente não imaginava que acontecesse isso. Hoje o projeto do movimento já mudou para esse ano. Lá em São Paulo o MBL já é grande. Aqui no Paraná nós somos embrionários ainda. Estamos num processo de evolução da gente construir esse projeto de candidatura que vai sair no final do ano. E lá em São Paulo a ideia era lançar o Mamãe Falei para ser governador de São Paulo. Havia uma construção política. Na época o Moro era pré-candidato a presidente. Ele iria apoiar o Arthur lá em São Paulo. E infelizmente esse áudio fez com que o partido que ele estava na época não quisesse mais que ele continuasse no partido. Era o Podemos o partido dele. Daí ele acabou saindo do partido agora teve que renunciar ao mandato porque seria caçado e nisso perderia os direitos políticos e agora estão votando para ele perder os direitos políticos mesmo tendo caído fora do mandato. E ele não vai poder mais candidatar nada? Se ele perder os direitos políticos ele vai ficar oito anos inelegível. Já era. Já passou muito tempo. Daí ele vai ter que se dedicar a outras atividades dentro da política e na vida privada dele. Entendi. Mas assim... Para o MBL quanto isso impactou? Cara, impactou. Descredibilizou de alguma forma? Cara, acredito que sim. Acredito que sim. Eu vejo que assim nós e o MBL temos uma militância muito fiel. Tem muitas pessoas que gostam do movimento e estão com a gente estão fechando com a gente independente do que aconteça. Tá. Então, essas pessoas elas continuam com a gente. só que aquelas pessoas que são muito influenciáveis por aquilo que estão falando a respeito do movimento elas acabam pulando fora do barco. É algo natural que aconteça. Natural. A vida é assim. Quando você está por cima todo mundo quer estar com você. É amigo. É natural. E o maravilhas. Mas quando acontece alguma coisa quem não é realmente fechamento cai fora. É, porque aí que está essa inspiração. O que ele fez cagada pra caralho porém ele fez. Isso não simboliza ele não é ele não simboliza todo o movimento. Concordo. Posso falar uma puta besteira. Não, você falou uma verdade e hoje com essa cultura do cancelamento que na minha opinião é um mal dessa década a cultura do cancelamento é uma merda. Você não pode falar nada que você é julgado que você é arrotulado disso, daquilo. Eu vejo que é fora do contexto exagerado. As pessoas exageram elas querem destruir reputações. O objetivo dessa cultura do cancelamento é você destruir reputações é você acabar com as pessoas e no caso dele foi isso. Ele errou falou fez um áudio nojento horrível o que ele fez o que ele falou não foi aprovável de nenhuma maneira porém fizeram uma reação desproporcional pra isso. Porque teve um deputado na Assembleia Legislativa de São Paulo que ele chegou por trás de uma outra deputada e o cara apalpou os seios da mulher. Ah, eu vi isso aí. Esse cara ele levou um gancho de 180 dias. Mamãe falei ia ser caçado se não renunciasse. Não há nenhuma proporção. Mamãe falei falou uma grande merda? Sim. Não tem como passar pano errou errou ele confessou o erro só que ele não assediou ninguém não cometeu nenhum crime e o cara que assediou tá lá até hoje levou um gancho lá de 180 dias Ele fez um comentário escroto pra caralho mas ele não cometeu um crime não cometeu nenhum crime a mesma coisa o Monark por exemplo aquilo foi um absurdo porque assim todo mundo sabe que o cara o cara já tá com 600 episódios no ar sabe exatamente como ele é sempre falou besteira fala besteira é que nem eu não tem um profundo conhecimento de cultura e o caramba é bicho só que ele começou qual foi o erro do Monark? Ele começou a cagar a regra é o que eu te falei ele começou a achar que tava esperto e começou a querer dar opinião nas paradas e outra quem tem que brilhar aqui é você eu só tenho que conduzir é o convidado que brilha ele começou a querer brilhar junto com o convidado eu acho que isso foi um erro dele como apresentador eu fui diretor de TV há muito tempo eu sei como é que se toca um programa qual é o tratamento que você tem que ir para o convidado você não tem que brilhar mais que o convidado entendeu? vai tudo bem exceto aí Faustão e Jô Soares mas na maioria das vezes você tem que tratar bem o convidado é o convidado que brilha você é a escada para o convidado brilhar eu achei que ele começou a errar perder a mão isso aí mas nada que pudesse denegrir ele né e todo o mérito que ele tem com o flow ele e o Igor e aí o cara passado isso todo mundo já conhecia o esquema dele já sabe como é que ele é já tava não sei o que tudo ok aí o cara falou uma puta cagada porra bêbada tudo proporcional todo mundo sabe conhecendo o cara todo mundo sabe é quem acompanha que foi hitar o cara quem acompanha sabe que era passivo dele falar uma merda daí você ia falar beleza é o monarque sabe o tipo aquela coisa ah é o monarque sim ele não é nazista ele não é racista ele é o monarque tá ligado ele não é não tem essa ideologia aí pega e transforma a vida do cara num pesadelo tá ligado um pesadelo do caralho e uma galera tira meus episódios o cacete aí beleza ele toma a decisão os patrocinadores saem ele sai fora aí fala youtube desmonetiza o flow o cara saiu de lá e o youtube desmonetizou todo quase todos os projetos do flow de podcast que não tinham nada a ver o cara não tá mais lá tá quase quebrando o flow primeiro podcast super relevante por causa disso é demais cara é um exagero é um absurdo isso aí é um absurdo o cara pagou o cara perdeu o flow o cara saiu acho que até aí ok mas pô o flow continua pagando olha que olha como é tão injusto que ele não tá mais no flow e o flow tá quase falindo porque tá sem dinheiro com 80 funcionários ele foi lá tá lá no hubble lá patrocinado ganhando salário ele tá monetizado ele tá monetizado é agora voltaram a monetizar o flow mas foi bem recente ficou um tempão sem receber ah voltou agora voltou então eu não vi agora voltou pô que é uma sacanagem o cara nem tá lá isso por quê porque todo esse exagero do cancelamento fez isso aí o o monarco foi um negócio legal e o pc o pc tá monetizado o pc se queira tá monetizado e o que ele falou ele até pode ter cometido eu não não então esse exagero do cancelamento tá foda é que o que acontece é que por exemplo o twitter é uma rede muito tóxica ah e sempre começa o cancelamento por lá é e não é coincidência ó cancelaram primeiro o monarque daí cancelaram o Kim Kataguiri junto é depois mamãe falei daí depois o Gabriel Monteiro aquele cancelamento foi um pouco estranho ele fez um monte de cagadas só que a Globo ela divulgou algumas coisas sem muitas provas coisas muito pesadas exatamente até mesmo casos aí de um crime que eu não quero nem mencionar aqui porque é uma palavra muito pesada enfim a esquerda começou a cancelar o cara valendo assim a detonar com o cara só que eu não vejo isso como algo que não seja de propósito eu acredito até que os caras saquem que o monarque não é um nazista só que eles começam a falar isso e propagar isso nas redes sociais porque eles querem destruir aquela pessoa porque aquela pessoa não pensa parecido como eles pensam exatamente não defende o Lula não defende o Lula não pensa parecido comigo eu vou usar essa merda dele para acabar com ele vou usar essa merda para acabar com ele até ver o caso do do Danilo Danilo até o do próprio Kim Kataguiri o Kim Kataguiri há tempos é um cara que bate muito forte no governo Bolsonaro e para a esquerda não importa isso ele pode ser crítico ao governo federal mas vamos cancelar o cara mesmo assim porque ele não defende o Lula não defende a lacração que a gente prega então se você não é desse esquema tchau cara você não presta mais é cancelado você é desonesto agora é o cancelamento da semana toda semana aquele do Danilo Gentili do filme foi tão ridículo que eu nem comentei aqui você lembra disso aí? não e na época do filme nada né nada 2017 nada aí o cara foi achado fazer vídeo cara e aí viralizou essa porra você viu Marco Feliciano? não Marco Feliciano em 2017 quando lançaram um filme ele foi lá no cinema ele postou uma foto na frente do banner assim do filme e falou ah dei muita risada aqui no filme do Danilo Gentili muito legal o filme dele beleza né daí agora teve esse cancelamento do Danilo Marco Feliciano tuita lá ah eu saí pra ir no banheiro no meio do filme não vi a cena do Porchat então eu acho que esse filme tem que sair do ar não pode mas tá na Netflix é foda né o cara ele muda completamente a narrativa tem essa cara de pau de mudar a narrativa completamente só pra agradar a patota lá dos gado do Bolsonaro ah cara exatamente é muito escrotoso acredito que assim na política a gente tem que seguir uma linha de coerência com tempo hein Lolo legal a gente tem que seguir uma linha de coerência não dá pra gente pegar e mas o cancelamento apagar uma puta cortina de funócio pra tudo a gasolina aumentou estoura o Danilo Gentili pra virar pra metade da audiência pra esse assunto apagar também tem muito disso cara isso que deixa o Bolsonaro forte assim porque as pessoas elas ficam de saco cheio desse negócio de cancelamento as pessoas começam a ver que isso é uma chatice é muito chato e elas falam porra se é a esquerda que tá cancelando o Lula aí o pessoal do Lula que fica tweetando um monte de merda porra eu vou nossa eu não vou ver foda-se eu não quero mais esses caras porque as pessoas começam a criar ranço dessa galera que fica fomentando cancelamento e politicamente correto o mundo tá ficando muito chato tá ficando muito chato as pessoas estão percebendo isso pessoas normais que não tem nenhuma relação com política nem mesmo de ativismo político elas começam a perceber isso elas falam assim poxa vou votar em quem no candidato da esquerda que fica lacrando fica toda coisa que falam enche o saco não tá bom vou votar no cara que combate esse tipo de coisa acredito que nisso o pessoal da esquerda se perde um pouco sim é a minha opinião eu não acompanho eu só tô concordando contigo mas eu não não acompanho não sei exatamente do que você tá falando eu penso o cancelamento como um geral né cara isso será que acaba? eu acho que não acaba né cara sempre vai ter o haterzinho corajoso atrás do computador cara eu não sei quem responde se vai acabar esse negócio porque ainda viu meu irmão você sabe quando descobri sem querer quando deu a merda no monarco eu fiz um vídeo mas assim tirando barato ei cagada hein monarco falou merda hein não xinguei nada disso botei no instagram no rios eu falei tipo sacaneando ele falou merda hein brother caralho que cagada que você tipo o que porra vai brincando assim meu irmão deu viu pra caralho pra caralho de ouvir esse vídeozinho aí você porque você percebe ah eu vou entrar na polêmica da semana eu vou falar eu vou contribuir com o hate da semana com o cancelamento da semana que viraliza pra mim você fala do tema o smith você abre domingo à noite segunda de manhã meu irmão tiktok era 10 vídeos do smith uma galera que você nunca viu na vida falando do smith e aí cara um ou outro de outros temas o smith cara porque dá viu pra caralho o algoritmo começa a empurrar aí isso fomenta também a porra do cancelamento porque aí pega o cara que tem mil seguidores que é o meu caso eu fiz não fiz com essa intenção porque eu não tenho essa intenção e aí cara mas uma galera faz com essa intenção é tanto que eu apaguei esse vídeo a galera faz com essa intenção vou pegar o hype o bonde vou falar minha opinião vou dar minha lacrada aqui e aí o algoritmo te empurra você ganha mil sim e aí às vezes você fica conhecido num movimento de cancelamento sacou a gente falou bastante coisa aqui né falando de política faltou alguma coisa Lola na minha aula que eu dei de política pra ele aqui eu aprendi bastante você aprendeu né aprendeu aprendeu bastante o que não fazer cara brigadão João esse papo foi bem divertido falei que a gente ia se divertir você veio aqui meio sério esperando que ia conversar com um cara culto eu te enganei com os livros aí no fundo o cara deve ser culto o cara deve falar bonito se ferrou cara se ferrou me ferrei cara eu preciso xingar o Rodrigo os planos não foram concretizados xingar o Rodrigo foi ele que fez a aproximação aí cara brigadão valeu mesmo eu que agradeço valeu e aí perto das eleições tu volta aí pra falar pra gente fazer falar de candidatura não só de pré é hoje a gente não conseguiu aprofundar muito isso nem é um momento nem pode né tem um monte eu fico medo que eu vou fazer algumas perguntas e não poder é assim as regras são flexíveis nesse sentido só que a gente tenta mas volta aqui que ela tá na porta aberta cara porta aberta porta aberta pela oportunidade e aí eu vou cobrar coi os teus projetos cara bota na mesa quero ver até lá vai ter bastante coisa boa já adianto aí então fechou maravilha fechou valeu galera não se esquece se inscreve se você chegou até o final seja inscrito não é porque se não for é sacanagem porque 80% das pessoas que assistem não estão se inscrevendo já dá aquele joinha que o algoritmo entende que você tá gostando tá curtindo e comentários aí deixa lá e se for hate deixa também a gente responde ou a gente ignora mas participa falou se inscreva dê um like uma força pra ele e continuar o projeto exatamente grande abraço até o próximo o próximo e aí e aí e aí